Olá amigos e amigas, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo! Galera, estava aqui passeando pelo Pomar e também de vez em quando eu gosto de estar olhando nossas plantas ornamentais. Hoje eu vou fazer um breve vídeo para vocês mostrando que lindas plantas que estão floridas aqui na nossa chácara. Começando com esse hibisco aqui, galera. Olha que linda flor que ele tem. Eu acredito que esse aqui é o hibisco nude, né? Olha que maravilha, gente. Uma plantinha bem novinha que eu plantei aqui. Eu ganhei essa mudinha. Está dando mais botões, olha. Está com mais ou menos um metro de tamanho. Olha que maravilha. Plantada próxima dessa palmeira aqui. A Bismarck, né? Aqui eu vou mostrar o outro hibisco que eu tenho aqui, galera. Flor vermelha. Olha que maravilha, gente. A tonalidade dele. Só as folhas dele já é um espetáculo à parte, né? Ainda tem suas florzinhas para ainda embelezar ele mais ainda. Que bonito, gente. Olha. Top, né? Outra que está uma maravilha, gente. Essa aqui, olha. Olha que linda que está a nossa chuva de prata. Que maravilha, gente. Olha. Muito linda, muito linda, viu? As abelhas estão fazendo a festa, gente. Olha. que maravilha, gente. Que espetáculo da natureza isso, hein? Top, hein? Ali eu vou mostrar para vocês mais um ali. Para quem não conhece, galera, aquela ali é a espirradeira. Também dá umas lindas florzinhas. Olha que maravilha. Planta muito bonita. Fica verdinha um ano inteiro. Olha como que ela é muito bonita, gente. Olha. Show de bola, né? Essa, então, é a espirradeira. Florzinha rosada. Eu plantei uma mudinha aqui, olha. Está pequenininha. Essa aqui é a da branca. Olha que bonita que ela é, gente. Aqui nós temos o Flamboiã mirim, gente. Olha. Olha. Eu fiz um vídeo aí mostrando a poda, né? Olha como que ela floreu agora. Olha como que está bonito, gente. Flamboiã mirim. Ele não cresce muito, não. Ele fica ali nos seus três, no máximo, quatro metros ali. É bem pequeno, comparado com aquele Flamboiã gigante. As flores muito bonitas, gente. Olha. Linda, 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 viu? Vamos seguir aqui no pomar. Passar dentro do pomar aqui. E ir lá no começo da chácara para mostrar para vocês essa aqui. Aqui é mais um Flamboiã mirim, galera. Para mim, é o mais bonito de todos. Que é isso aqui, olha. Flamboiã mirim rosa, gente. Olha. Olha que lindo, gente, essa planta. Top, hein? Muito linda, linda mesmo, gente. Olha. Olha que bonita, gente. Um espetáculo, hein? Então, esse aqui é o Flamboiã mirim rosa. Estou passando perto daqui e aproveitar para mostrar para vocês. Essa aqui é a mamoneira. A mamuna, né? Só que, porém, ela é da cor rosada, ó. Meia roxada. É muito bonita também, viu? Bem ornamentar essa mamuna. Sem contar que é um excelente adubo para o solo, né? Olha que maravilha. Para encerrar o vídeo, vou mostrar mais um Flamboiã mirim para vocês, gente. Esse aqui é o laranja, né? Cor laranja. Olha que maravilha. Todos lindos, hein? Então é isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Até o próximo. Até o próximo.